Bom pessoal, e continuando, hoje nós vamos falar de um assunto bem legal. Como todo mundo sabe, no segundo domingo do mês de agosto é comemorado o dia dos pais. Também nós sabemos que nem todas as famílias tem o pai presente. Tem muitas famílias onde o pai já não mora mais com a mamãe, onde os pais são separados, onde também muitas vezes o pai já faleceu, Jesus já levou o pai. Mas o interessante é que a figura do pai sempre fica dentro do nosso coração, não é isso? E a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias sobre a terra se prolonguem. Quando nós honramos, amamos os nossos pais, nós vivemos muito mais a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quero propor para vocês hoje, vocês vão me mostrar uma foto de alguém que represente a figura de pai para vocês. Muitas vezes você não tem o papai em casa, mas tem o vovô que representa essa figura do pai na sua vida. Tem a vovó, tem o titio e até mesmo a mamãe. Eu convido você a me mostrar uma foto dessa pessoa e você vai me falar o nome dela, tá? Vou apresentar para vocês a foto do meu pai. Olha o meu pai aqui. Eu tirei essa foto quando eu tinha um ano de idade. Olha ela aqui, ó, no colo do meu pai. Isso mesmo. O meu pai, ele se chama Newton. Ele hoje tem um bigode, tem um cabelo branquinho e ele tem bastante neto. E meu pai tem 60 anos de idade. E aí vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre o meu pai? Bom, e agora eu convido você a me mostrar a foto da pessoa que representa o pai na sua vida, tá? Você pode me mostrar a foto. E se você não tiver a foto, você pode fazer um desenho e mostrar para mim. Falar no nome dessa pessoa, tá? E falando um pouquinho sobre a história dela. Eu aguardo vocês. Beijinho. Tchau, tchau.